Pelo menos 270 pessoas morreram e mais de 2.000 ficaram feridas nos confrontos entre o exército e paramilitares no Sudão, que começaram no sábado na capital Khartoum e em outras cidades do país, segundo informou nesta terça-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Eu condeno todas as perdas de vidas e me solidarizo com nossos irmãos e irmãs no Sudão, disse Tedros em entrevista coletiva, enfatizando que a escalada da violência dificulta enormemente o trabalho do pessoal de saúde, especialmente em Khartoum. O diretor-geral da OMS afirmou que os hospitais da capital sudanesa têm relatado falta de pessoal e suprimentos médicos, assim como de combustível para a geração de eletricidade, e advertiu que os suprimentos que a OMS havia fornecido à rede de saúde sudanesa antes da escalada do conflito se esgotaram. Tedros também exortou as partes em conflito a buscar um cessar fogo para fins humanitários, silenciando as armas e colocando sobre a mesa uma solução pacífica para a questão. Os confrontos iniciados no sábado entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido ocorrem após semanas de tensões relacionadas à reforma das Forças de Segurança durante as negociações para formar um novo governo. Ambas as forças militares foram responsáveis por derrubar conjuntamente o governo de transição do Sudão em um golpe em outubro de 2021.